O impacto do furacão Gracie na península de Yucatán, no sudoeste do México, gerou alguns problemas no fornecimento de energia, internet, telefonia e água potável, mas não deixou feridos nem vítimas. O furacão, posteriormente rebaixado à tempestade tropical, atingiu o município turístico caribenho de Tulum, onde fortes ventos causaram apagões na região hoteleira e em vários bairros da cidade. Durante uma visita a Tulum, o prefeito Victor Mastá frisou que, apesar do relato de pequenos danos, a limpeza do local pela passagem de Gracie levará vários dias. Ele explicou que 1.600 turistas foram realocados para outras partes do município antes da chegada do furacão e que apenas 83 pessoas usaram os abrigos montados para a tempestade. Este ano, oito tempestades tropicais se formaram no México até o momento no Atlântico e apenas as Elça e Gracie foram furacões até agora.